E minha gente, chegou a hora das perguntas do programa, essa é a hora boa. Você sabe que antes de você começar as perguntas, eu fiquei com um pouquinho de medo de sentar, né? Não, mas peraí, mas mostra esse banco, esse banco tá uma maravilha. Pois é, um perigo, né? Aqui cabe um saco tranquilamente. Aqui dava pra entrar e sair tranquilo. Com azeite, então? Aqui de mão, aqui de mão. Inclusive, Fábio, você sai daqui, você já fala com a produção que já leva um banco desse. Ele já sabe resolver. Leva um banco desse pro teu pai. Vamos começar. Primeira lembrança que vocês têm da vida. Eu lembro, olha, voltando pra casa da escola com meu irmão, eu devia ter... 30 quilos de cocaína e... E pedras. Pedras preciosas e carros roubados. Não, eu devia ter, acho que uns 4, 5 anos. Mas essas memórias, essas mais remotas, pra mim, elas são umas coisas meio fora de foco. Mais uma sensação do que uma memória concreta de algo que eu tenha feito. Como se fosse uma imagem fora de foco. Mais uma sensação. É curioso. Mas eu lembro, eu, meu irmão, voltando com minha mãe, andando pra casa. Deve ser isso. Tá bom. A minha é... Eu vestida de meio Mulher Maravilha, devia ter uns 5 anos. E foi quando eu comecei minha carreira, na verdade, fazendo show em varandas. É sério. As suas histórias são sempre melhores. Parei de brincar. Shows em varandas. Eu fui... Grandiosa. Eu marquei uma época no condomínio Lakeville de Araruama. Só se falava disso. Que é colado com iguaba. E aí, era uma rua, Rua Piauí. Tinham várias casas de veraneio. Eu vestia essa roupa de Mulher Maravilha. Ia nas varandas e falava, Oi, gente, cheguei pra fazer meu show. Aí, eu botava um... Sério? De 5 anos. Eu botava a Rita ali. Ou é o Barra Malho. Isso era 81, mais ou menos. Eu nasci em 81. E aí, eu dançava e dublava. E depois eu passava a capa. Não, e eu colheria de ir lá pra Barra Infantil. É bom. Nossa, é inesquecível. Sério? E essa experiência, ela... Eu não lembro muito de eu fazer no show. Eu lembro do rosto das pessoas mudando. Mudando do tipo assim, what the fuck? Era tipo assim. Tinha... As adolescentes ficavam tipo... Mas as senhoras, as pessoas mais assim, ficavam tipo... Cara, que doidinha, né? E você ganhava uns cruzados reais lá, uns... E é, umas moedas e tal. Só que aí passou o tempo, eu escrevi uma peça, o De Perto Ela Não É Normal, e eu começava contando essa história. E o lance da peça era... Pô, a minha vida só voltou a fazer sentido quando eu voltei a sentir que a minha vida era um show em varanda. Sabe? Esse é o... Esse é o ótimo. Tá bom. A minha não tem muita graça, assim. E a minha? Pufa, literalmente. Eu me lembro. Eu acho que minha lembrança é eu e eu e o Isabel, no apartamento dos meus pais, vendo Star Trek, com meu pai, perguntando... Pai, será que realmente dá pra gente ir pro espaço? Ali, aí, ali, esperando um dia que o desculpador descesse, enfim, aí... Já, já, desce. Só botar o celular aqui, assim, que ele desce. Vambora. E responder o quê? Que sim? Ele é, minha filha... Uma gafe inesquecível que você cometeu ou cometeram com você? Ah, eu tenho uma boa. Eita! Uma vez eu tava voltando de um show em Porto Alegre. Aí, eu tô cansado, voltando, suando. Eu entro num hotel, num saguão do hotel, e dou de cara com o Djavan, que eu não conhecia. Aí, uau, uau, o Djavan, olha que legal! Aí, eu chego pra ele, né? E eu falo, pô, Djavan, que honra te conhecer. Você, pô, transcende no violão as coisas, o jeito que você toca. Você inventou um novo jeito de tocar. Um dos gênios da música popular brasileira. E eu fico assim, durante, sei lá, 15 minutos, sabe? Enaltecendo. Enaltecendo e derramando elogios pro cara. De quem era. Não, aí, eu ouvi tudo, ouvi tudo. Aí, no final, eu falo, pô, olha, você não é tão ruim quanto eu achava. Ah, era o Djavan meu e o Djavan? Ai, não! Queria, tudo bem aqui, não é tão ruim, né? A gente achou que era uma confusão, mas não, é o Djavan que não é tão ruim. E aí, eu fiquei quieto, falei, será que eu vi direito isso? O que ele acabou de falar. Porque, assim, do jeito que ele falou, era quase como se fosse um elogio. Eu falo, pô, você também é legal. É. Sabe dizer assim? Eu acho que ele tava meio dizendo isso. Do jeito que saiu da boca dele. Vamos acreditar que sim, né, Suzana? Eu acho. Vamos acreditar que sim. Cara, o meu tinha recém-se sido contratado. Eu tava morando em Milão ainda, teve uma época que eu morei lá, tinha que ser contratado e tal. E eu sou muito desligada, eu esqueço tudo, esqueço celular, esqueço filho na escola, eu esqueço, mas esquecendo as coisas pra trás. E aí, eu cheguei, primeiro dia de trabalho, tinha um sofá, eu sentei no sofá, tinha um espelho. Eu sentei em cima do espelho e eu permaneci aqui, amor. Quando eu levantei, era caco por tudo quanto é lugar. Tinha um espelho no sofá, eu sentei, fui demitida. Não. Fui demitida. No primeiro dia? No primeiro dia, nem trabalhei. E aí, fiquei com isso traumatizada, assim, hoje em dia eu chego, vejo onde tem espelho e tal, mas pra mim ficou tipo, meu Deus, né? Fui demitida. Tem uma bunda resistente pra... Nossa, porque, né? É, ela levantou e foi. Susana, você? Olha, tem uma coisa que acontece muito, que é, pelo menos uma vez por mês, assim, alguém veio falar comigo como se eu fosse a Dira Paz. A Dira Paz? É muito louco isso. Falou assim pra mim, eu adorava quando você fazia aquele personagem do leitinho. Eu falo, então, amor, deixa eu te falar, eu vou transmitir teu recado. Mas é... Mas é que eu fazia uma outra novela em outro horário, né, essa? Mas eu vou transmitir, você não fica chateado, não. Aí, quando eu encontro a Dira, eu falo pra ela, então, pelo menos uns 20. É muito assim? É muito assim. E ela falou, ah, eu também tenho que te transmitir, porque as pessoas confundem eu e a Dira Paz. Que coisa interessante. Não é muito louco? É porque não tem... Mas é assim, Fábio, onde eu tiver... Eu acho que é um lance, sabe de quê? De fazer mulher brasileira. Sei. De fazer a morena brasileirona. Interessante. Entendeu? E aí, é isso. Aí eu aceito. Tem dias que eu nem corrijo, eu falo, ai, obrigada. Aí na minha cabeça, tô, vou mandar pra ela. Eu nunca mais gostaria... Eu nunca fui milionária, adoraria. É sério. Olha... Eu esconde. As coisas que eu prometi no ano novo. Eu quero correr a maratona. Correr a maratona? 42 quilômetros mesmo. Quero correr em novembro. Opa, que isso, gente? Ah, não. Eu botei na cabeça. É porque eles já me olham lá. Ah, é. Eu quero, não. Ó, quero correr a maratona, quero aprender a tocar piano, que eu não sei tocar piano. Tô capiano? Não. Gente. Quero aprender a tocar piano. E quero falar italiano. Ah, eu falo. Fala. Eu paro, o italiano. É a língua mais linda do mundo, ó. Então, não é lindo? Criança falando italiano é a coisa mais fofa que tem, com aqueles picodicos. Criança fala? Os meninos na Itália são tudo inteligentes, eles falam. Desde pequenininho. Com dois anos. Impressionado. É muito bonitinho. Muito bom ser italiano. Mas é eu nunca, né? Eu nunca. Ele nunca falou italiano, mas gostaria. Ah, gostaria. Eu voglio imparare italiano. E o capisco, pô, manuparlonente. Ih, Xabé. Poliglota. Poliglota. Eu nunca fiquei mais de uma semana sem beber. Mas gostaria. Depois de 18 anos, né? Depois de 18 anos. Depois de 18. Ficou muito claro pra você, tá? Amor, se eu fosse... Porque cada vez que eu bebo dois goles de álcool, no dia seguinte eu tô com chikungunya. Sério. Teste, má. Então eu não bebo mais. Então eu também tenho, acho que, uma quantidade acumulada de álcool no meu sangue. E basta uma gota eu já... Eu tô lidando de acumular, hein? Tá acumulando. E pra terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês? Dira. Ô, Suzana, perda. Para fazer. É... Viveu rindo, morreu rindo. Ah, bonito. Podia ser aqui. Aqui já esgira a paz. Aqui já esgira a paz. Aqui já é ela, não é você. Mas gostei. Viveu rindo, morreu rindo. Caramba, viveu rindo, morreu rindo. Boa, boa. Eu me... Eu botaria... Olha... Perdão, Senhor Deus, por tudo aquilo que fiz. Era uma piada. Deus, aquele longe. Foi o que eu tentei. Foi mal. Eu me diverti muito. Me diverti muito. Me diverti muito. Posso voltar? Ah, amor... E eu vou dizer, pode. Quando você quiser, e vocês têm o que, acabou, minha gente. Amor, mas tá ótimo. Acabou, pois é. Mas você é amiga de infância. É, não, mas tá ótimo. Mas é isso, pode voltar. Ah, volta pra contar outra história, pra outro tipo de tráfico. Às vezes é animal silvestre. Às vezes é outra coisa que você levou pra vender em outro lugar, que quando você tá conseguindo dinheiro. Chegou lá achando que era ararinha azul, era um esquilo. Era uma coisa que não tinha nem valor, uma bobagem. Você, quando trair alguém, vem pra contar. É. Pra superar isso, pra viver ao contrário. Quando eu mudar o... Pra mudar o... Pra mudar o mude. E você... Acabei de lembrar do negócio que você contou. O que... Cara, uma vez eu tava indo pra França com minha mãe. Minha mãe tava levando um saco de farinha. E... E... Farinha. Farinha de... Farinha. Isso é o que ela contou pra ele, boa. Não. Ela tava levando um saco de farinha e... Couve. E couve. Bem bacana. E eu tava numa época, cara, de cabelo comprido. Essa é uma das épocas mais rock and roll da minha vida. Nós távamos juntos e eu passo primeiro. Passo pela alfândega e ninguém fala nada. Eles me deixam passar, não sei o que. Aí, a minha mãe, senhora, para a minha mãe. Abrem a mão da minha mãe. O cara pega o saco de farinha dela e levanta. Olha o que eu achei. Cocaína, né? Pros colegas dele. Aí, quando todo mundo vê essa cena, eles olham pra mim. É, claro. Que da senhorinha não era. Era um maluqueiro. Que tinha acabado de passar. E me chamam de volta. E dão uma geral toda, até descobrirem que... Que era só farinha e couve. Era farinha e couve. Você tem mais história pra contar? É isso que eu tô falando. Se eu tiver uma peça pra divulgar, vem aqui. Chama teu sogro e a gente fala dela. Um grande beijo, Hamilton.